Música Agora você confere a inauguração da Casa Rara, uma loja única e chiquérrima pra você. Estou aqui com a Estefânia, essa querida que traz de presente hoje pra Ribeirão Preto a Casa Rara. Querida, meus parabéns! A loja está linda, linda, linda de coração. Fiquei encantada quando eu entrei. Lelinha, muito obrigada. É uma satisfação muito grande hoje poder abrir as portas da Casa Rara aqui nessa cidade que eu adoro. Minha família é constituída aqui, minha filha é daqui. É uma satisfação muito grande ter a Casa Rara aqui em Ribeirão Preto. Maravilha! Bom, você já vem de uma história, né, Estefânia? Porque a Casa Rara já faz sucesso, já tem muito nome sertãozinho. Quer dizer, a Casa Rara não se inicia aqui hoje. A Casa Rara já tem três anos e hoje a gente está nessa nova... Essa nova empreitada. E eu vou te dizer, a gente vê no rosto de cada um que está aqui, o encantamento da loja que vocês trazem. Porque vocês trazem uma variedade enorme de produtos, num ambiente super aconchegante, que faz parte também. Pra você receber teus clientes, receber os profissionais, você ter um ambiente legal é bacana. Sim, a loja é composta por várias marcas, todas escolhidas e analisadas pela qualidade. Temos toda uma estrutura pra recebê-los, pra que eles possam ficar à vontade pra escolher os materiais pras suas obras. Isso é importante. Bom, a gente vê aqui que você tem revestimentos, metais, louças, você tem tudo de acabamento? Temos tudo, temos tudo. Desde metais, louças, apisos e revestimentos. E a gente vê que é tudo escolhido a dedo, né? Tem dedo de mulher, né? Escolha, Estefana? Tem sim, tem sim. Tem desmerecer os homens que trabalham muito bem, mas as mulheres às vezes dão um toque todo especial. E a gente vê aqui que em cada cantinho da loja tem algo de diferente e especial. Sim, em cada cantinho foi pensado e analisado bastante pra poder mostrar o que é de mais bonito de todos os nossos fornecedores. Isso aí, então agora é hora de comemorar e brindar. Vamos lá, vamos lá. Beijo, grande. Meus parabéns e muito, muito sucesso. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. E agora eu tô aqui com o Arthur, que traz hoje pra Ribeirão uma grande loja em grande estilo. Vocês vêm aí com a Casa Rara num estilo pra lá de bacana, Arthur. Obrigado, Lelinha. A gente veio com uma proposta nova de loja pra Ribeirão e região, uma coisa com muitas opções, uma gama enorme de produtos e vários estilos pra os arquitetos, os decoradores terem liberdade imensa pra trabalhar todas as obras, os projetos deles. A gente nota exatamente isso. Como vocês aqui trabalham, trazem uma gama de produtos. A gente vê assim, tem todos os estilos. Produtos sempre de primeira. Pelo que eu estava olhando por aí, é tudo produto muito bacana. Isso, a gente trabalha com as principais marcas do mercado nacional e internacional. E assim, é uma gama realmente de vários estilos e muito grande pra trazer pra dentro do projeto, pra dentro da casa, o revestimento como parte da decoração também, né? Isso que você falou é fantástico. Hoje, o revestimento, ele tem esse papel de decorar. Ele é decorativo. Por exemplo, isso aqui que tá atrás da gente, gente. Amei. O que que é? Um revestimento? É um revestimento cimentício, pintado de dourado, que fica muito lindo, né? Numa entrada, num pé direito. Super legal. E a gente vê, gente, que realmente tem essa função decorativa. E mais que isso, vocês trouxeram um ambiente agradável. Porque isso também faz diferença. É, com certeza. Eu acho que a gente tem que dar todo o conforto, toda a praticidade pros profissionais e pros clientes trabalharem, porque isso é fundamental, né? A pessoa ter paz pra ter criatividade é fundamental. Com certeza. Bom, vocês vêm aí já de uma história da Casa Rara, uma história de sucesso. Sertãozinho, a loja Casa Rara também é lindíssima. Hoje, vocês estando em Ribeirão Preto, vocês facilitaram muito a vida dos profissionais, né? É, depois de três anos aí de loja já em Sertãozinho, a pedida de muitos arquitetos, que no dia a dia é muito corrido pra ir até Sertãozinho pra trabalhar com a gente, a gente resolveu vir pra Ribeirão também a pedida dos profissionais. Que maravilha! Quer dizer que agora é hora de brindar e comemorar tudo isso? Agora é hora de brindar e colher os frutos de muito trabalho. É isso aí, parabéns, querido! Sucesso! Obrigado, obrigado. E agora aqui com o Walter, pai do Arthur, anfitrião também esta noite, nessa grande festa, nessa loja lindíssima. Hoje, vocês trazem um presente pro Ribeirão, Walter? É, a gente está muito feliz hoje de estar podendo realizar esse sonho, que é um sonho do Arthur, né? De colocar um ponto da casa rara aqui em Ribeirão e esse dia chegou. Então, nós estamos muito felizes de poder estar participando aqui do mercado de Ribeirão, estando mais próximo dos nossos parceiros, dos profissionais, dos clientes. A gente já oferecia esse trabalho lá em Sertãozinho, mas aqui em Ribeirão, estando mais próximo, eu acho que facilita a vida de todo mundo, né? Com certeza! Ribeirão, Preto e Sertãozinho são cidades muito próximas, mas com certeza no dia a dia das obras, das reformas, você tendo a loja aqui em Ribeirão facilita. Bom, a casa rara já tem nome aqui em Ribeirão, viu, Walter? Eu vou te falar que aí os profissionais todos falam, já falaram. Eu já ouvi falar muito da casa rara. Estou contente que vocês agora estão aqui. É, nós estamos muito felizes de saber disso, ainda mais por você. É, é muito importante para nós e a nossa responsabilidade aumenta muito, né? Mas nós estamos muito conscientes disso e temos certeza que iremos fazer um trabalho muito bom e com certeza agradar todos os clientes e profissionais. Com certeza! A gente vê aí no rostinho de todos eles, todo mundo encantado. Porque vocês trazem, além de produtos muito bons, vocês trazem um ambiente muito agradável. que isso também faz parte, né, Walter? Você ter um ambiente para receber os arquitetos, os profissionais e os clientes, faz diferença na hora da compra? Eu acho que faz muita diferença, porque eu acho que a gente tem que tirar aquele sacrifício de ter que comprar, sabe, aquele pesadelo. Não, nós queremos tornar a compra um processo agradável. Então, que a pessoa se sinta feliz num ambiente agradável, ambiente aconchegante, né? Então, é isso que nós estamos tentando oferecer. Um ambiente agradável, bem descontraído, aconchegante e que o cliente e os profissionais possam se sentir muito à vontade. Esse é o nosso desejo. E vou te dizer, conseguiram, porque esse é o ambiente que a gente encontrou. Querido, super parabéns, sucesso e vamos comemorar e brindar agora, né? Com certeza! Obrigado pela presença, viu? Obrigada, beijo grande! E agora aqui com a Rosa, essa querida, comemorando essa loja linda, Casa Rara e Ribeirão Preto agora. Bom, muito bom, muito linda. Eu conheci em Sertãozinho, gostei muito. Aí vim pra cá, tá muito linda. E agora é hora de comemorar, porque que loja, né, Rosa? Muito linda, muito bom gosto, muito material. Tudo de bom tem aqui. Já trouxe até cliente. Já? Mas a loja tá abrindo agora, quer dizer que já esteve aqui? Já, já. Vim atrapalhar a montagem, mas foi muito bom. E atendem um pessoal muito, muito agradável. Atendem a gente muito bem. Que bacana, querida. Beijo grande, adorei te ver. Igualmente, é um prazer te ver. E agora com o Luíde, esse renomadíssimo arquiteto, hoje comemorando a chegada da Casa Rara e Ribeirão Preto, que chega em alto estilo, né? Assim espero, né? Conheço já a Casa Rara de Sertãozinho, já trabalhava com eles lá em Sertãozinho. Fiz muita força pra eles virem pra Ribeirão. Que bacana, porque pra vocês é muito mais fácil, né? Na verdade, pra mim, como eu sou de São Paulo, eu acho super perto ir pra Sertãozinho. Não faz a menor diferença pra mim. Mas eu sei que o pessoal de Ribeirão acha longe, até Sertãozinho, né? E eu tenho um carinho muito grande pelo Arthur e pela Estefânia, que são meus clientes. Eu fiz a casa deles já em Sertãozinho. E aqui, de maior força, esse prédio, o prédio é projeto meu. Não o interior da loja, não. Mas o prédio foi feito por um cliente meu, que o Arthur ficou com o imóvel. Que legal! Agora, eles trabalham com acabamentos de primeira linha. A gente olha que em cada canto dá água na boca, né? E é uma variedade enorme. Isso. Uma variedade muito grande de produtos, né? Que tem algumas lojas que são muito específicas, né? Determinadas marcas só trabalham aquelas marcas. E aqui você tem uma... todo tipo, né? É uma multi-loja, né? Tem muitas marcas aqui, multi-marcas. E a hora de vocês levarem um cliente, fazerem uma escolha, isso faz diferente? Faz, porque você tem mais opções, né? Pra oferecer pro cliente, né? Você, mais ou menos, você sabe que o cliente tá procurando. Então, você vai em um e outro fornecedor. Mas eu acho que, de uma maneira geral, é importante você ter opções pra mostrar pro cliente. Pra ele não ficar amarrado só em determinado produto, né? E aqui você tem tudo isso. Que maravilha! Então, agora é hora de brindar e comemorar. Vamos comemorar. É um beijo. É um prazer, viu? Obrigada. Obrigadão. Tá? Ai, quem eu achei! A minha querida Sarita vem num cantinho aqui. Sarita não para de trabalhar nunca, Sarita. Pois é, Lelinha. Estamos aqui no evento da Casa Rara, que chegou em Ribeirão com tudo, né? E eu vim conferir os lançamentos, as novidades. Numa loja linda, comemorando, pensando. E eu tô vendo que você tá funcionando aí cada coisa, sabe? Bom, pra você, profissional da área, se a gente que não é da área, eu que não sou da área, gosto, imagina você. Com certeza, Lelinha. Tô encantada e em especial com esse lançamento aqui da Mozart, que é um revestimento em onyx, que você pode trabalhar painéis com iluminação atrás, porque ele tem uma certa transparência. Eu fiquei encantada com esse revestimento. Gente, aqui atrás você põe luz? Sim, ele é em onyx, né? Então ele dá uma transparência. Então você pode trabalhar em diversas, em diversas paginações, né? E ele dá essa reflexão, se a gente colocar a iluminação atrás. Que maravilha! Agora, Sarita, hoje em dia tem muito material diferente, né? A gente olha, são peças. Isso aqui, por exemplo, é uma peça, é um revestimento? É, esse é um revestimento. É como se fosse um cabo de vassoura, né? Com vários recortes diferentes e dá essa volumetria, que fica bem interessante pra se usar em varandas e uma parede só. Dá um charme bem especial. Bom, você entra numa loja dessa aqui e você fica louca, né? Acho que teus projetos já fazem assim na tua cabeça, não vai? Com certeza, com certeza. Já vim em mente algumas obras que tem em andamento, já vim pra escolher já algumas coisas. Que delícia! Agora, Ribeirão Preto tem uma loja desse porte. É um presente, né, Sarita? Com certeza, Lelinha. Realmente, assim, a gente fica muito feliz porque tem uma grande gama, assim, de opções pra escolher, pra fazer um projeto de alto nível mesmo. Cara de Sarita! Cara de Sarita! Vamos comemorar agora essa festa, vamos festar juntos. Vamos lá, vamos sim! Beijo! E agora com a Dânia, essa querida que eu adoro. Você sabe que de vez em quando, Dânia, tem gente que pergunta assim, mas a Lelinha conhece mesmo essas pessoas que ela abraça e beija? Conheço, conheço, gente. Conheço e amo, adoro, adoro! Conhece muito! Meu amor, que loja linda que Ribeirão ganha! Muito boa a loja, com produtos de super qualidade. Eu tô encantada. Também acabei de entrar aqui dentro, né, pra ver a gama de produtos que eles estão trabalhando. Eu não tô gostando muito, bem bacana. Que bacana! E vindo da Dânia, gente, que essa mulher, essa arquiteta, é de um bom gosto único, porque a Dânia é realmente, tem projetos maravilhosos. Quando você diz que gosta, porque a coisa é bonita mesmo, aqui a gente vê que existe um produto diferenciado. Não, existe qualidade e a parte de design. Você vê que tem uma exploração disso, né? Acho que na escolha realmente do mix de produtos que eles estão trabalhando. Eu tô gostando, achei. Tem metais, tem louças metais, porcelanatos, mosaicos, bem bacana. E vocês, assim, hoje em dia, hoje em dia que eu digo é porque antigamente os materiais foram mudando muito, né, Dânia? Eu acredito que hoje em dia com essa tecnologia, pra vocês, seja muito mais gostoso imaginar, projetar coisas diferentes. E muito mais rápido também, né? Porque as coisas mudam muito rapidamente. Você tem que estar em contato internacionalmente, até falando, porque as coisas acontecem na Europa. Na parte do revestimento, você tem a Espanha, que é um grande produtor, enfim. Eles vão lançando, lançando, lançando coisas, você tem que estar sabendo o que tá acontecendo. E aí tem sempre alguns fornecedores que se lançam na frente, dentro do mercado, e vão colocando isso à venda. E aí você tem que saber quem são essas pessoas, para você poder comprar. E a Casa Rara é um deles? O Arthur comentou que tem muito produto nacional e muito produto importado. Eu acho que era disso que ele tava dizendo, os últimos lançamentos. Mas agora tem um lugar pra achar, né? Ah, já? Estamos descobrindo. Querida, vamos brindar e comemorar agora. Adorei te ver. Eu também, obrigada. Numa festa boa dessa, a gente só encontra gente boa. Eu tô aqui com essa minha amiga querida, Elisa. Hoje comemorando a Casa Rara, que loja linda, hein? Maravilhosa. Ribeirão, sempre recebendo novidades. Gente, essa loja vocês precisam conhecer. Maravilhosa, cheia de novidades, artigos diferentes, novos, pronto pra sua casa. Agora, Elisa, é gostoso a gente ver Ribeirão hoje, ter esse tipo de loja. Antigamente a gente precisava ir pra São Paulo, pra buscar coisas novas e diferentes. E hoje a gente tem tudo aqui, isso é bom demais, né? Nossa, gente, eu vi cada coisa aqui diferente, que vocês precisam conhecer. Olha esses azulejos aqui atrás. Coisa linda. Nossa, diferente que você só encontrava em São Paulo. E agora você só precisa vir aqui na Avenida Sumaré 84. É verdade, minha linda. Vamos comemorar então e brindar isso agora? Vamos, vamos, gente. Vem pra cá que vocês... vai valer a pena. Vocês vão gostar. E nessa festa abadalada não podia faltar o Adalberto. Como vai, Lelinha? Diz-se, Muto, como é que você tá? Sempre é um prazer estar no seu programa. Ah, delícia. Ainda mais numa noite tão bonita como essa, né? Uma loja maravilhosa. Que, na verdade, vai agregar a Ribeirão, essa questão do bom design, né? De bons produtos. Essa loja é maravilhosa. A Casa Rara é sempre uma marca importante. A gente vê que hoje eles trazem, né? E tá olhando lá dentro, acabamentos muito diferenciados. Sim, inclusive eles têm Florin, que é uma marca italiana, tem acabamentos bem diferenciados de outras lojas. Eu acho que isso é importante, que traz um mix diferente de outros segmentos. Eu acho bem bacana isso. E vocês, profissionais, na hora de fazer um projeto, na hora de desenvolver um projeto, entra num lugar desse com essa variedade, faz diferença? Claro, ajuda muito, né? Porque o cliente fica encantado. São opções novas, antenadas também o que acontece na Europa e nos Estados Unidos. E isso é importante. Você tá, assim, up to date com outros espaços, outras cidades importantes, né? E a gente vê que aqui, além da loja linda, revestimentos, acabamentos, uma energia boa, né? Sim, os donos são ótimos, né? Arthur e Stefania são amigos meus muito antigos. Quer dizer, tem tudo pra dar certo, né? A loja linda, lugar bom, produto ótimo e os donos são maravilhosos. Isso, então vamos brindar, comemorar. Vamos lá. Obrigado, querida. Beijo. E agora com a Azul, essa minha querida, comemorando essa loja linda. A Casa Rara chega em Ribeirão Preto em alto estilo. Chegou. E você viu como ficou linda? Nossa, loja linda. Com produtos. Bom, tô aqui com uma mulher que entende, entende de produtos de acabamento, trabalha com a Roca há muitos anos, que é uma linha top. É, estamos aqui com a Casa Rara, já estávamos em Sertãozinho, agora viemos pra Ribeirão e contamos muito com esse sucesso, acreditamos e estamos aqui prestigiando. É, pra comemorar tudo isso. Ribeirão hoje, com a Casa Rara, ganha uma loja diferente. É, eu vejo aqui que eles, além de produtos sofisticados, eles têm um ambiente, né? A gente vê que é um contexto, né, Azul? É, é verdade, Lelinha. E aqui hoje tá uma delícia, né? Tá, tá. Muitos arquitetos, muitos profissionais aqui, tá muito legal. Num ambiente, uma energia boa, né? Boa, muito bom. Então vamos comemorar juntas, querida, beijo. Obrigada, Lelinha. E eu agora tô aqui com a Maísa, essa querida, essa artista maravilhosa, mulher de tantos quadros, tantas obras. Tô em falta com você, a Maísa fez uma exposição linda, não podia, que tava num outro evento, você vai ficar me devendo uma exposição. Então, a Arter Abraça o Brasil é o nome da exposição, a gente se inspirou em a raiz brasileira, nos índios, nas penas, nas cores tropicais, tá muito lindo. Eu imagino. Você fez junto com a Ana, com a sua filha? A gente sempre trabalha junto, né? Ela com as fotos, eu com as telas. E às vezes a gente faz trabalho a quatro mãos. Ah, deve ser tudo de golpes. Eu vou mostrar pra esse pessoal essa maravilha que é esse trabalho de arte da Maísa. Bom, mas agora, nessa festa linda, ganhamos um presente hoje, né? Muito. A loja tá maravilhosa, os meninos são pessoas ótimas, né? Muito legais, a Estê e o Arthur, que a gente gosta muito, a gente é muito parceiro deles também, né? Inclusive, eu fiquei felicíssima, porque até os quadros da casa deles, a gente que pôs. Então, a gente gosta muito deles, tem o maior carinho. É, eles, a loja é linda, os acabamentos, os revestimentos são de primeiríssima. E a gente sente uma energia boa, falei ainda há pouco, essa energia boa, assim, das pessoas que estão aqui. E eu acho que isso tudo começa lá de dentro, que são deles, que são essas pessoas, né? Exatamente, que é isso que eu tava comentando agora mesmo, que eles conseguiram juntar de A a Z da área de arquitetura, construção e decoração. Tá todo mundo aqui, né? E isso é uma coisa difícil, né? De agradar a todo mundo e ser querido por todo mundo. Então, eles têm uma luz muito linda mesmo. Maravilha, é verdade. Vamos brindar, então, a eles a esse sucesso que a Casa Rara merece. Isso aí, lelíssima. E agora eu tô aqui com a Priscila, essa querida, gente, arquiteta da Magda, da Maison Magna Hair. Por sinal, ficou linda. Você que fez tudo aquilo? A reforma, pra adequar a casa, ao uso, né, de salão e o interior também. A gente fez as salas. Meus parabéns, porque ficou lindo. Você que ouviu a nossa matéria aí da Maison Magna Hair, parabéns. Bom, e agora comemorando e brindando Casa Rara em Ribeirão. É um marco aqui em Ribeirão. Cada coisa mais linda, as pessoas precisam vir, precisam conhecer Casa Rara. E pra vocês profissionais, ter uma loja como essa, nesses padrões aqui, faz toda a diferença? Com certeza. A gente traz clientes pra ajudar na especificação dos materiais e tem coisas lindíssimas. Bom, eu imagino, a gente olha e fica encantada. Eu imagino vocês que trabalham com isso todo dia, toda hora. Fica louco, a cabeça já vai trabalhando e funcionando. Com certeza. A gente vai olhando e vai imaginando. Esse é pra tal cliente, esse é pra tal cliente. Que maravilha, querida. Beijo grande, adorei. Obrigada. Obrigada, vamos. E agora com a culpa, minha querida, Marco Túlio. Saudade de encontrar vocês, mas encontrei num lugar merecido de encontrá-los. Esse ambiente lindo que é a Casa Rara. Nossa, não tem nada que eu não queira pôr na minha casa. Eu quero trocar tudo. E aí, Marco, eu tô olhando agora, vai ficar difícil. O Ribeirão acabou de ganhar uma casa de primeira linha, a nível de São Paulo mesmo. Muito bonita e completa. Tem tudo aquilo que você precisa aqui na Santa. E isso é fantástico, né, Marco Túlio? Vocês aí, como profissionais da área, tem um lugar onde você acha tudo. E sabe que tudo é bom, tudo é bacana, faz diferença. Faz muita diferença. Você traz o cliente aqui, ele fica plenamente resolvido aqui na loja. Ele tem tudo, ele acaba não indo em outro lugar. Isso é ruim para os concorrentes. Agora, Cuca, a vontade que a gente tem, nós que não somos aí profissionais da área, porque eles pensam nos clientes, né? Mas a gente pensa na casa da gente. Nossa, eu penso no bonito. Eu vejo tudo aqui. Eu falei, Marco, eu quero trocar o piso, eu quero trocar o revestimento, eu quero trocar tudo. Porque é tudo moderno, tudo lindo. É uma coisa, assim, super atual. Nossa, eu achei lindo, as torneiras são lindas. É tudo lindo, 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 lindo. Você vem aqui e fica em dúvida do que eu quero ir. É isso aí. Então agora vamos comemorar e brindar esse sucesso todo. Sim, vamos. Sucesso para nós todos. E agora aqui com o Edu, esse querido, uma delícia te encontrar. Sempre festa. Sempre. Sempre, ótimo. E nessa festa linda. Casa Rara hoje veio em alto estilo. Grande estilo, grande lugar, loja muito gostosa de visitar, de olhar, os produtos muito bem dispostos e produtos muito bonitos, com uma grande variedade. E para benizer, eu volto mais por também trazer Casa Rara para Ribeirão. Porque eu participei, inclusive, da época da inauguração, até com um espaço feito na época lá em Sertãozinho. E agora, tão bom ter um amigo aqui do lado. Verdade. E eles trazem um conceito para a Ribeirão. A gente vê que a loja tem essa coisa do conceito, que é muito mais do que vender acabamentos. Existe um charme todo na loja, que eu acho que isso... Que bacana, porque a loja normalmente de acabamentos, né, Edu, é uma loja normalmente meio fria, assim. Não sei se eu estou errada. Eu, pelo menos, tenho essa sensação. E aqui a gente vê um aconchego. Não, é uma loja com realmente um diferencial. Ela tem personalidade. Eu acho que os produtos são muito realmente diferenciados. Tem, assim, uma gama com classe. Não é uma coisa, assim, que se perde, sabe? São... Sabe aquela coisa do menos é mais. É bem por aí. Feliz você te ver. Beijo grande. Também eu. Obrigado. E agora aqui com o Cris, esse querido que eu adoro encontrar hoje comemorando aqui essa inauguração lindíssima. É, a Casa Rara hoje veio para agregar valores ao Ribeirão Preto, né? Um belo ambiente, materiais de perfeita qualidade e a festa é maravilhosa, né? A energia é boa demais. Agora, para vocês, arquitetos, eu acho que o olhar de vocês é um olhar muito diferente, né? Quando você olha um revestimento diferente, um acabamento diferente, atualmente já viaja. Viaja. Fica até difícil especificar um certo material para o cliente. Porém, pegando o que o cliente gosta, que tonalidade ele quer para determinado ambiente, a gente já vai tendo um norte. E aqui é melhor vir com o cliente, porque o cliente dá uma... Dá um... Ah, eu gosto desse, gosto daquele, fica mais fácil para o profissional, né? Sacana. E uma energia boa que está aqui, né, Cris? Muito boa. Os profissionais são todos amigos, turma boa. Eles conseguiram trazer bastante pessoal. Tá linda a festa. É isso aí, vou comemorar e brindar. Um beijo grande. Um beijão. E agora aqui com o Luciano, esse querido, super profissional, comemorando o Casa Rara em Ribeirão. Comemorando. Fiquei muito feliz que a loja veio para Ribeirão, que tem produtos belíssimos, né? E agora a gente não precisa mais ir para Sertãozinho, podemos ficar por aqui, né? Uma loja que tem muita opção, produtos belíssimos, né? E para vocês que são da área, é um prato cheio que tem coisa, né, Luciano? Tem, tem muitos produtos e produtos bem diferenciados. É, para vocês que são da área, faz muita diferença você entrar num lugar onde você encontra tudo. Faz, faz bastante diferença. Agora conta para a gente, você antes tinha que ir lá para Sertãozinho, agora não, ficou fácil. Agora está fácil, num lugar super bem localizado, então estamos com uma boa opção aqui em Ribeirão. É isso aí. E a sua escolha pela Casa Rara sempre foi uma escolha, você vê que você viajava até lá. É porque realmente tem um diferencial, tanto nos produtos como no atendimento. Isso, tem um diferencial bem bacana. Que legal. E hoje aqui, qual é a tua dica para quem está nos vendo de um produto bem bacana que você viu aqui e te chamou a atenção? Ah, os revestimentos com relevo. É, né? Tem opções belíssimas. Isso aí, tem que conferir de perto. Isso, vem conferir. E agora aqui com a Silvia, essa querida, essa arquiteta maravilhosa, arquiteta das celebridades. É verdade, eu sempre digo isso, porque é verdade. Hoje comemorando Casa Rara em Ribeirão. Eles estão de parabéns, os proprietários. A loja ficou maravilhosa. Uma variedade imensa de pisos e revestimento. Revestimento amadeirado, revestimento liso, revestimento com porcelanato. Vocês estão de parabéns. Eu gostei muito da loja. Agora, realmente, eles têm uma variedade grande. Silvia, você falou dos amadeirados. É impressionante, como hoje em dia. Eu olhei esse aqui no chão, por exemplo. Como é que isso pode ser um piso? É um porcelanato, né? A gente olha e parece madeira. Então, essas são as texturas, né? Que hoje está assim... E assim, ecologicamente correto. Está assim, super em alta, né? Por causa da sustentabilidade. Então, trouxe uma nova forma da gente estar trabalhando na arquitetura. Gente, é impressionante. Realmente, a gente vê que os amadeirados estão aí com tudo. E outra, porcelanatos imitando mármore. Quer dizer, hoje em dia, você faz tudo. Maravilhoso. Ali tem um mármore, que é o mármore Carrara, aqui atrás de mim, que está maravilhoso. Gente, é impressionante. Aquilo não é mármore? Não, é... É uma... Não é mármore assim, é um porcelanato. Gente, é impressionante. Quer dizer, nós temos que comemorar muito hoje, então. Tem, temos que comemorar muito. E agora aqui com o Juá, com esse querido carinha conhecida, né, gente? Lá do nosso diário de obras, a cenário iluminação. Prazer te encontrar. Prazer é todo meu. Ah, uma delícia. Você que confere aí nosso diário de obras, que acompanha toda semana o passo a passo da transformação dos ambientes, cenário iluminação parceira nossa com coisas lindas. E hoje comemorando o Casa Carrara em Ribeirão, pertinho de você. É isso aí. Tá de parabéns, agregando valor ao bairro aí. Mais uma loja da área pra atender os arquitetos e trazer pra Ribeirão essa casa maravilhosa com produtos lindos e diferenciados. Tá de parabéns. E eles trazem realmente uma coisa muito diferente. Sim, sim. Além de um evento, está maravilhoso, né, Nelinha? É. Bebê, uma energia boa. Estefânia e Arthur são pessoas, assim, de uma luz diferente. Eles realmente são muito queridos. E a gente sente isso na festa em si, porque é um astral bom demais. Sente sim, com certeza. Todo mundo aí divertindo, brindando e parabenizando mais essa obra de arte que Ribeirão Preto ganha. Casa Rara. Parabéns. É isso aí, querida, adorei te beber. Igualmente. Obrigado, Lelinha. Boa noite. Que grande loja, hein? Lindo, lindo empreendimento pra Ribeirão Preto, pra brilhantar muito mais a nossa cidade, né? Cada produto lindo, maravilhoso. Você que está aí vendo, vem a prestigiar a loja. Com certeza. A gente ganha hoje uma loja muito diferente, uma festa linda. E a gente ganha à medida em que vem essas coisas pro Ribeirão Preto, que é bom demais pra gente. Com certeza. Muito bom pra cidade, pra você investir. Pessoal de Sertãozinho, estão investindo em Ribeirão Preto, trazendo, gerando empregos, que é o mais interessante. Numa época dessas, o pessoal está todo mundo reclamando, eles estão gerando emprego. Esse coquetel maravilhoso que está todo mundo vendo aqui. É isso aí, gente. Venha conhecer essa loja maravilhosa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho